Minha Tereza, não sei como pude ficar tanto tempo separado de você. Tereza e Mariano se rendem ao amor. Eu adoro poder estar com você de novo. Agora nada mais vai nos separar. Os planos são inevitáveis. Pensa que hoje começa uma nova vida e que nós dois vamos ser finalmente felizes. Nesta quarta, 5h15 da tarde. Arthur, eu vou embora. Tereza Tereza